Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Arte Educadora Letícia, dos ateliês de balé clássico da Fábrica de Cultura do Jardim São Luís. Bom, nas últimas aulas a gente vem aprendendo a metodologia coordenantes. E já vimos que os círculos representam os membros superiores, a parte de cima do nosso corpo. Sendo que azul é mão direita, verde mão esquerda, rosa as duas mãos, laranja grande a barriga, laranja pequena a testa e o roxo a cabeça. E vimos que os quadrados representam os membros inferiores do corpo, ou seja, a parte de baixo. Vimos que pé direito é azul, pé esquerdo verde, as pontas dos pés são representadas pelo marrom pequeno, os dois pés juntos o rosa e calcanhar esquerdo verde pequeno e calcanhar direito azul pequeno. E o bumbum é o quadrado vermelho grande. Também vimos que o nosso triângulo amarelo é o nosso salto. Então, para relembrar as figuras, já que vamos misturar todas elas, tanto membros superiores quanto membros inferiores, vamos ao nosso primeiro exercício. Aquele que a gente espalha todas as figuras pelo chão e a gente anda pelo espaço e ao meu comando a gente procura a figura relacionada com aquela parte do corpo. Certo? Vamos lá? Pé direito Ando Cabeça Ando Barriga Barriga As duas mãos Dedos do pé Bumbum Bumbum Os dois pés Segundo exercício, caminho da floresta. Aqui eu montei um circuito, mas aí na casa de vocês, vocês podem fazer um circuito em linhas retas, linhas curvas ou zigue-zague. Tá bom? Vamos fazer primeiro uma vez devagar e depois com música. Vamos lá? Pé direito Pé direito, pé esquerdo, duas mãos, dedos do pé, campanha esquerdo, direito, os dois pés. Pé esquerdo, mão direita e bumbum. De novo. Péiga, agora... Tchau. Terceiro exercício. Então, agora vamos fazer o nosso twister maluco. Eu colei algumas figuras na parede e tem algumas no chão, tá? Você também pode colar algumas ou pode só espalhar no chão de novo. Como é que vai funcionar? A gente vai começar a agrupar. Então, eu vou pedir uma figura e eu vou executar o movimento. E depois a próxima e assim por diante. Eu não posso descolar, eu tenho que ir dando os meus jeitos de ir trocando de figura, certo? Vamos lá. Então, o primeiro vai ser bumbum. E calcanhar direito. Cabeça. E mão esquerda. Próximo. Mão direita. Pé direito. Pontas do pé. E... Mão esquerda. Mão esquerda. Mais um. Barriga. Bumbum. Dois pés. Dez do pé. Mão esquerda. Bom, agora que eu já demonstrei algumas combinações, que tal chamar o papai, a mamãe, a família toda, pra vocês criarem as combinações de vocês e se divertirem muito com esse exercício. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. E agora eu me despeço aqui com a Lele e com a Lulu. Tchau! 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 Tchau!